E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca. Pessoal, estamos na divisão nova, vamos ver se a gente consegue ganhar essa divisão. Eu fiz uma modificação, na verdade eu não fiz a modificação ainda, eu comprei um jogador novo para o nosso time brasileiro, pra gente ir melhorando aos poucos, porque eu comprei aquele jogador. Quando eu for substituir e jogar com o time brasileiro, eu falo. Encontramos o adversário, Caio FC, pessoal, tá muito, mas muito, mas muito difícil encontrar uma partida aqui pra mim. Foram só duas pesquisas, mas são duas pesquisas de muito tempo. Vamos ver o time do cara, ele vem com a Nuorra ali, o Bravo, lateral esquerdo, não lembro quem é, o Vidal no meio junto com o Santi Cazorla, acho que deve ser o Sam, não tenho certeza, ali na meia direita, o Dybala junto com o Imobili no ataque. No 4-4-2, ele não tem muita química, vamos lá devagarzinho, tentar, eu fiz cagada aqui, não consegui colocar na posse de bola ainda. Ó o Tiotê, tocou lá em cima, boa. Partiu. Lindo o Wilshere, bateu cruzado, tá lá dentro. Primeiro chute, primeiro gol, basicamente. Santi Cazorla é mitasso, velho. O Wilshere de esquerda mandou lá no cantinho. Ó o Rondon com a bola, Rondon é ruim demais. Tocou lá em cima, linda. Boa, moleque. Vamos, Rondon, tá lá dentro, segundo chute, segundo gol. Lindo toque. Vale tudo na disputa da bola. Bateu de esquerda. Vai, meu Deus. Na trave, velho. Puxou pra dentro e bateu. Ah, não deu. Tocou embaixo. Lindo toque. Em cima. Passe é bom, vem jogada boa por aí. É só bater. Nossa, mãe do céu. O que que é isso? O que que é isso? Olha esse time, cara. Tá lá dentro. 3x0. Vamos arrasar. Lindo, moleque. Linda, moleque. Dá mais um pique. Ai. Pegou a bola. Ai, Rondon, você é muito ruim, velho. Opa. Mete lá na caixa, então. Tá lá dentro. 4x0. Olha que o Rondon é ruim, hein. Mandou lá na trave. Até Tiotê fazendo gol nesse jogo, meu filho. Nossa, o goleiro mitou ali agora. O goleiro. Vamos? Pênalti. Ai, ai, ai. Tá bom. Pênalti. Tá bom. Pênalti pra nós. Vamos cobrar de cavadinha? Vamos. Cavadinha. Ali no canto que ele pediu, então. Tá lá, ó. O que que não pegou? 5x0 no primeiro tempo. Não vou nem assistir ver play. Bom, pessoal. Eu não vou... Lógico, né? Cada um tem sua dificuldade de jogar e tal, mas... O que que acontece com esse cara aqui em específico? Ele tá correndo demais. E tá jogando de menos, manja? Ó, e eu fazendo cagado. Eu começo a explicar as coisas e começo a fazer cagado. Mas assim, ele pega, ele faz isso aí, ó. Toda vez. Ele pega, ele corre, ele corre, ele corre no canto e ele quer cruzar. E a moral não é essa desse FIFA 16, né? Mesmo depois daquela atualização, hein? Quero deixar claro isso. Então, ó. Pode ser de cruzamento. O que for. Mas toda vez ele não toca a bola, sabe? Ele não sai no passe. Ele não cria uma jogada. Ele sempre pega e quer correr. Correr, que seja pelo canto, correr pelo meio. Só que aí não dá, né, velho? Você pega um cara que sabe marcar... Aí já era. Fiz uma cagada com o Santi Cazorla ali. Ó, você vai no toque. Fim de primeiro tempo. Ó, foram 11 finalizações contra duas. Entendeu? O cara começou o jogo bem, mas depois ele... Foi piorando e tal. Eu vou tentar fazer esse jogo completo. Pra vocês repararem o jeito que eu jogo aqui o FIFA 16, tá? Às vezes eu faço uma cagada, mas acontece. Todo mundo faz. Ó, tipo essa aqui, ó. Cara, eu odeio esse Rondon. Rondon, Rondon, sei lá. Whatever. Eu achei ele um dos piores centroavantes do jogo, cara. Ai, demorei pra tocar. Mas tava lá dentro também, hein? Ó, tá vendo? Pressiona. Ah. Passou. Ó, o Zabaleta. Passando o Zabaleta. Deu o Body Fenty aqui, ó. Body Fenty aqui de novo. Cortou pra dentro. Bateu e a caixa. Ah! Que dó, velho. Ai, que dó do Zabaleta. Ó, tá vendo? Ele sempre tenta correr, ó. Sempre tenta correr. Só que, cara, ele tá com a bola no pé. O meu zagueiro tá zero de cansado. Aí ele acha que ele vai correr mais que o zagueiro. Aí não corre mesmo. Ó, o lançamento. Quer ver? Não, nem lançou, velho. Correu só. Ó. Vai marcando. Não precisa nem dar o bote. Só vai marcando de lado, ó. Tá vendo? Uma hora acontece isso aí e ele vai errar. Toquei no meio. Lá embaixo. Ai, Rondon, você é ruim demais, velho. Caixa. Seis. Pega a bola. E bora. Esse tipo de lance também, que o cara sai jogando com a bola, é só você marcar sem dar o bote. Uma hora ele vai fazer alguma cagada e aí você vai conseguir pegar a bola, entendeu? Tá lá um chute de longe, muito longe. E chutou bem mal, por sinal. Aqui ele vai avançar. A gente sai com aquela jogadinha que eu ensinei no FIFA 15. E faz o passe ali em cima. Eu não preciso nem tentar forçar tanto nas... Ai, não, não, não. Marquei errado. Marquei errado. Marquei errado. Valeu. Tava impedido. Olha o passe do Tiotê. Só que eu não consigo fazer nada com esse Rondon, velho. Pra mim ele tá lá só pra chutar. Chutar. Pegou a bola e chuta. Porque ele não sabe fazer mais nada além disso. Vamos time, vamos time, vamos time, vamos time, vamos, 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 vamos. De primeira, vai, vai. Boa. Ó, que lindo. Ó, que lindo. Bateu. Colocadinha o Will. Ai, o Will é destro, né? Ai, não. Que isso? Boa. Vamos com calma agora, ó. Porque o time do cara tá inteiro lá atrás. Você não precisa ficar enrolando o jogo pra... Pra... Ah, meu Deus do céu. Vai fazer a cagada. Ai, meu Deus do céu. Meu goleiro pegou. Não era pra fazer, tipo, ficar enrolando o jogo e tal, manja. Era pra... Pro cara adiantar o time dele. Pra ele... Ai, meu Deus do céu. Apertei errado. Foi apertar X pra passar... As imagens aqui. Ó. Tá... Hum... Tiotê. Tocou. Nossa senhora. Bate daí, cruzado. Esse cara não faz nada direito, velho. Ele só marca os gols porque é ele que tá ali. Porque se fosse qualquer... Ai, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. Deu bote. Ai, dei bote errado. Tá vendo? O ruim de dar o bote é isso. Mas daí, ó. Aqui você fica na marcação. Ó. Ficou na marcação. Já é nós. Saiu, escantei, mas tudo bem. O goleiro maluco sai na bola toda vez sozinho. Vamos com a zorla. Vamos com a zorla. Vamos com a zorla. Aí ele abriu, velho. Ah, e eu fiz cagada também. Cortou pra trás. Ai, apertei muito forte a parada. Eu fui correr pra dar um pique, mas apertei pro lado errado e daí foi zoado. Mereço um gol de contra-ataque. Esse eu mereço. Ó. Vai... Deixa o cara driblar. E vai marcando. Se sair um cabeceio e marcar gol, acontece. Mas desde que você esteja marcando, é bem difícil de acontecer. Olha aí, velho. Esse Rondon dá um drible direito, cara. Não, goleiro. Não, goleiro. Não, goleiro. Puta, como que faz pra esse goleiro não chutar, velho? Porque no FIFA 15 você conseguia sair... Nossa senhora. Isso é louco, feio. No FIFA 15 você conseguia sair jogando com o goleiro. No FIFA 16 eu ainda não consegui fazer isso. Se eu roubar a bola, vai tomar gol. Se eu roubar a bola, vai tomar gol, Capoeira. Agora não mais, porque ele não tá mais com o zagueiro aqui, né? Sai agora, goleiro. A hora que era pro goleiro sair, ele não sai, ó. E não façam isso em casa, tá? Esse drible foi só porque tá 6x0. Lindo toque pro Santi Cazorla. Fim de jogo, pessoal. Falei bastante, fiz bastante barulho na minha cadeira. Mas, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Você conquistou o troféu, nem sei que troféu que é. Tiotê 9.8 de nota. O Anculu fez 6.1 de nota. 5 defesas contra 3. Teve que... Nossa senhora, velho. Teve que dividir ali, teve que roubar a bola. O cara deu muito pouco passe, é isso que eu falo. Esse Fifa tem que dar muito passe, velho. Olha a diferença. Pelo menos 11 passes eu dei. O cara 3, 7, 4, tal... Aí complica. Foram dois gols do Rondon, um do Santi, um do Hazard, um do Wilshere e um do Sheik Tiotê. Duas assistências do Tiotê e uma do Santi Cazorla. 6x0. Porra. Primeiro jogo, primeira vitória desta divisão. Aí galera, a gente vai para o elenco brasileiro, que é o que eu falei. Eu vou substituir o Diego, porque na moral, velho, eu odiei esse cara. Para qualquer. Este qualquer é o Hernanes. Exatamente, esse qualquer é o Hernanes. Ele pode ser um pouco mais lento, talvez. Mas ele vale bem a pena pelo passe dele, principalmente a cobrança de falta. Ele é muito bom cobrando falta. O nosso próximo passo eu ainda não sei para melhorar o time brasileiro. Mas eu sei que vai vencer o contrato do Hazard. A gente vai colocar o Bolacier e logo, logo vence o contrato de mais alguém. A gente vai ter que ir trocando, que é o esquema que eu falei. Não vale a pena comprar um cara agora para as posições que nós temos contrato de empréstimo. Porque senão a gente gasta uma grana à toa em um jogador que não vale tão a pena. Ô galera, encontramos aí. O cara está desesperado para jogar. Calma, meu filho. Calma, 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 velho. Ô malandro. Tá bom, vai com seu uniforme rosa. Eu vou com meu uniforme preto. E a gente fica tudo bem. Vai. Vai. Beleza. Vamos ver o time do cara. Ele está desesperado para jogar, hein, velho. 100% de introsa... Puta, que timão, cara. Ele vem no 3-4-1-2. Com o Alex. Esqueci o nome daquele goleiro ali. O ataque do cara é o Palácio. Nossa, o Palácio vai deitar na nossa zaga, cara. Tem que tomar cuidado. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aí. Azevedo. Fez o passe. Hernanes. Bate com os dois pés. Ah, escanteio. Williams. Linda Williams. Tocou em cima. Boa, moleque. Lá embaixo. Ah, vai que demora. Dá desgreta. Vamos. Michel Bastos. Bateu. Tocou embaixo. Muito boa. Boa, moleque. Vamos, Williams. Ah, isso vai sair, velho. Na moral. É o próximo a sair, esse bobeão. Fala dentro. Hum, falei mal do cara. E o cara marcou um gol, velho. Saiu da marcação e marcou um gol, cara. Esse é o Williams. Ele joga assim mesmo no cruzeiro, velho. Ele não é bom, mas... Mas, 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 mas... Ele marca gol. Fim de primeiro tempo. Ah, o cara já ia lançar lá na ponta pra correr, velho. Quatro finalizações, 60% de posse de bola. O cara teve duas e uma correta só. O jogo tá bem pegado, porque os últimos passes ali do nosso time tá difícil, velho. Vai tocar. Sabia. Vamos. Ah, vai tomar no cu. Filha da puta de time do caralho. Ai, manda ficar calmo ainda, velho. Ah, malandro do céu. O time inteiro avança. Lixo de William, filha da puta. Vai ser o próximo que vai sair, velho. Fim de jogo. Empatado, um a um. Ridículo, cara. Ridículo. Marcos Rocha, melhor do jogo. Ah, falar o quê, né? Falar o quê? Eu vou comprar outro cara no lugar do William e eu já volto. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer só dois jogos mesmo. Eu só vou mostrar o meu elenco, o jeito que ficou agora o brasileiro, né? Já deu uma melhoradinha. Eu nem li o que tá escrito sobre o Hazard. Deixa eu voltar só pra ler o que tanto esses caras tão falando. Acho que sobre o empréstimo do Hazard. Os contratos de empréstimo estão a terminar. Beleza. Se ele jogar essa partida, acaba. Eu não quero saber. Vai ter que acabar. A gente vai colocar o Boulassier. Aqui, pra gente melhorar, nós vamos ter que trocar um dos dois volantes depois. Colocar um volante bom. Porque com esses dois aqui tá osso. Aqui, agora, beleza. Com o Jonas aqui, a coisa melhora demais. E o Hernanes aqui também dando passe. Vai muito top. O problema é que o Willian é muito ruim de posicionamento. Finaliza mal. Então, é bem, bem, bem difícil mesmo jogar com o Willian. E por incrível que pareça, o Pato tem menos posicionamento no ataque do que o Willian. Então, se você tem problema com o Willian, imagina se você vai ter problema com o Pato. Até que tem gente que gosta de correr. E a vida vai ser essa daí. O cara vai jogar muito de boa. Mas, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico dessa forma. E até o próximo episódio. Falou, um abraço. E eu esqueci de acender a luz de volta da Facecam. Foi mal aí.